Feijão é uma planta sensível, por isso é importante que o agricultor esteja atento ao manejo correto. Vamos ver as etapas do processo produtivo, fundamental para garantir um grão de qualidade. O grão do feijão é utilizado como base para vários pratos, como sopas e feijoadas, além da tradicional combinação com o arroz. Mas para que o grão colhido atenda o padrão de qualidade, é preciso empregar as boas práticas culturais na hora de manejar a planta, do plantio até o armazenamento. A época de colheita do feijão é de janeiro até março, mas para garantir uma boa qualidade desse grão que é tipicamente brasileiro, são necessários cuidados durante todas as etapas do processo produtivo. O pesquisador Irajão Tunis explica que o feijão é uma planta bastante sensível, por isso o produtor precisa estar atento. Primeiro, ele deve escolher a área adequada para o plantio. Ela deve ser protegida e ter boas condições de drenagem. Outro fator que determina a qualidade é a concorrência com outras espécies. O feijão, em princípio, seria muito importante que ele não tivesse muita concorrência de outras plantas até os primeiros 30 dias. Isso aí vai depender muito do tipo de exploração que o agricultor quiser. Se for para cultivo próprio, para consumo próprio, ele, em princípio, não precisa de grandes produtividades. Então, os cultivos agroecológicos, principalmente, eles promovem até uma certa associação entre diferentes espécies. Então, o feijão não precisaria ter essa limpeza, como se faz necessário quando é um cultivo comercial. Então, num caso como esse, é importante que o feijão esteja sem concorrência até os primeiros 30 dias, que aí a planta começa a desenvolver, começa a fechar, aí já impede que as plantas concorrentes prejudiquem o desenvolvimento e a produção do feijão. Além disso, é importante realizar a colheita quando acontece a mudança de cor da vagem, porque não é indicado que o feijão fique muito tempo no campo, como as vagens sejam. Os feijões começam a mudar de cor, elas podem sair de um verde para um bege, elas vão mudando, elas podem ser roxas, então elas podem sair de um roxo para um roxo mais suave, depende da variedade de feijão. Então, é muito importante que quem vai colher o feijão, quando vai colher o feijão, que esse feijão esteja nesse processo já, e que ele não fique muito tempo no campo com as vagens secas, porque à medida que ele fica muito tempo no campo, ele vai perdendo a qualidade, ou seja, vai perdendo o poder germinativo, vai diminuindo um pouco das suas qualidades, até nutricionais, que ele vai perdendo alguma substância, então, inclusive ele é mais sujeito ao aparecimento do caruncho, porque o caruncho vem do campo, o gorgulho, então, se ele tirar mais cedo do campo, ele diminui esses riscos e a qualidade fica melhor. A escolha da variedade de cultivo também determina a qualidade do grão. Ela deve ser adaptada para a área e região onde o feijão é plantado. Pode fazer alguns testes, nós aqui na Embrapa podíamos ajudar nesse sentido, trabalhamos muito junto com a Emater, que é uma parceira muito grande nossa, e dependendo da região, se tiver algum grupo de agricultores que queira testar diferentes variedades, nós estamos à disposição, podemos ceder isso para eles, para que eles testem e verifiquem qual é o melhor na região deles. Esse é o meu recado dos agricultores.